Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e aqui com Dona Quiquinha arruindo o seu Beneboni, seu Thiago, Dona Marlise em Suiak, mostrando que viajar no verão é super glamouroso. Dona Chiara nem tá mais acordada. A gente só passa a pegar a aranha na mão pra matar, tem pavor. Qual é Chiara? Porque o morro de medo dá ruim nela. Chiara aqui com sua torre. Passei infantil. E agora começamos a parte, a viagem dentro da viagem. Bruxelas, Holanda e Alemanha. Quer conferir tudo isso com a gente? Vários pro vídeo. Não vai ser tudo nesse vídeo, na realidade. Mas vão ser vários vídeos. Galera, estávamos cada um no canto. Cada um no canto não, mentira. Eu e minha mãe e Chiara no lugar, Thiago, cinco vagões pra trás. Aí quem não arrisca não petisca e quem tem a boca vai a Roma, quem tem a boca vai a Paris, no caso. Cheguei e perguntei se podíamos sentar juntos. E cá estamos nós, né? Thiaguinha, Thiarinha, Valerias. Agora vamos vir ao Zinho. Ficou uma ótima drogueira aqui, Sou. Sumi. Aí foi uma outra recorrida. A gente foi, pegou o metrô, foi pro hotel. E era um hotel que a gente ia ficar só uma noite. Só para estar nesse trem aqui agora. Bom dia, Thiago. Todo meio cedo, peraí. Bom dia, Marlice. Bom dia. Bom dia, Chiara ainda está... Não deu bom dia, hein, meu irmão. Estamos num trem bala, gente. Olha como vai rápido. Indo. E a gente está indo pra uma cidade pra pegar outro trem pra ir pra outra. Então, não estamos indo direto, mas esse trem já vai levar a gente a ver mais perto. Na realidade, vai ser tudo diferente, mas o nosso trem original foi cancelado. Paciência, vai cuidar tudo certo. Chegamos no nosso hotel em Bruges. Nossa primeira parada na nossa viagem... A gente não tem essa, né? É Bruges? Não é. Bruges! Nossa primeira parada na nossa viagem, no meio da viagem. Peraí, Chiara. Chiara! Olha lá, ó. Ih, é bom a gente botar um tapetinho pra ela. Peraí, vem. Ixi, peraí. Pronto. Achamos, Chiara. Ó, pessoal. Rapidinho o tour. Porta de entrada. É um pouquinho escuro. Ah, deixa eu acender a luz, né? Porta de entrada. Aí tem o quarto aqui. É no teto, ó. E olha que doido. Aqui nossas malas e tal. Olha que doido. Tapetinho da Chiara. Armário. E aqui, contornando esse negócio redondo, tem duas camas. Aqui tem um vaso. Que a luz acende por fora? Não. A luz acende dentro mesmo. E ali Jesus com Nossa Senhora, parte de fora do hotel. Aqui o banheiro. Com banheira. Mas tem chuveiro também. A gente adorei esse hotel. Tu gostou, Kiki? Eu mostro as chiquilinhas ali. É, ficou bonito, né? Maris, o que é que mostra as xícaras? Xícaras. Coisa fofa. Aqui é muito boa de entrar nos lugares com ela, ó. Entrei agora num bem bonito pra pegar uns doces. Deixa eu mostrar pra vocês. Com ela. Eu pergunto, né? Mas, tipo... Até nesse eu já fui entrando. Porque sempre pode. Mas eu sempre perguntei e podia. Gente, olha esses doces. Pegamos alguns pra provar. Bora provar. Que a cidade é a coisa mais fofa. Linda, 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 linda. Isso que a gente viu pouco até agora. Tô de mau humor. Tô de fome. A gente não comeu ainda. Gente, com duas da tarde. Mas, bora. Música... Ganhamos tomatinhos. Ali, bem gostosa. Eu comi, deixei um pedacinho de um aqui pra mim. Pra que horinha? Acabou com a raça. Comeu o fio. Tá bom? Gente, aqui é muito lindo, ó. É muito, muito, muito lindo. Que cidade maravilhosa. Eles estão ali. Olha a cara da Chiara. Porque tem um cachorrão aqui, ó. Agora vamos pegar um goffre. Que é nada mais, nada menos que um waffle. Olá, Lian. E é maravilhoso. É um waffle, na verdade. Waffle waffle, que é aquele que eles chamam de goffre. Na verdade, na França, chama de goffre. É que nem sei. Deixa eu olhar. Eles estão ativando ali um negócio no celular. Gente, que é minador de cachorro. Cheio, cheio, cheio. Aqui é um waffle mesmo. Não é goffre, não. Falei errado. Vamos comer um goffre. Meu Deus. Custa R$3,50 com açúcar. Um chocolate derretido R$5. Tem Nutella? Nutella também é R$5. Que caro, hein? Mas a gente tem aqui, tá aqui e tem que provar, né? Não tem como. Agora nós estamos numa rua. Ali é a Grand Place, ó. Lá atrás. A gente entrou numa ruazinha e tem um monte de lojas. Todas as lojas estão aqui, ó. Acho que não todas na cidade, óbvio, né? Mas tem um monte de lojas. Nenhuma proibiu a entrada da Chiara. Agora a gente vai numa de chocolate, que é clássico aqui. Então não sei se lá ela vai poder entrar. Mas ela pode entrar em tudo, assim. Tamo com uma experiência bem legal. Ela tá no meu colo, gente. Porque olha o quantidade de gente que tem. E eu tô com muito medo de chutarem ela. Então peguei ela no colo pra ela ser pequenininha. Não por necessidade, tipo, porque tem muito cachorro mesmo. Mas como ela é pequena... Olha o tamanho do cachorro, gente. Que era nem contato visual que eu tô fazendo. Com o cachorro, uma coisa que é interessante. Se tiver perto do centro, hotel, tudo pra dar uma descansada. A gente veio aqui descansar um pouco as nossas patas. Comer o chocolatinho enquanto ela descansa as dela agora. Vai ser muito bom. É uma dica interessante. Não pegar o hotel tão distante. Aí se precisar dar uma paradinha, tá perto. Os chocolatinhos que a gente comprou. Essa Leônidas aqui. Tiago, descobriu. Tiago, é aprovada essa loja? Melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício. E ele é bom puxar essas coisas, hein? É muito boa, gente. Sério, vale. Enquanto isso aqui. Cara dormindo na toalha, né filha? Não tô dormindo, então olha o pai dela. Meu Deus. Tivemos aquela pausa no hotel, foi ótimo. Mas é que a área ainda segue cansadinha, então trouxe a bolsa agora. Até porque a gente vai jantar agora muito em breve. Então acho que pra janta é bom ter uma bolsa ou levar um tapetinho pro cão ficar. Pra ele ter um lugar de referência dele. Que daí eu dou alguma coisinha pra ela roer, alguma coisinha. Ela fica bem de boa desde que ela tenha um lugarzinho dela. Agora a gente tá andando aqui perto do nosso restaurante. Que tem esse lugar lindo pra tirar fotos. A gente tirou umas fotos bonitas, ó. Nossa, solzinho. E tá muito gostoso. Se vocês acreditam que agora são, são 7h45 e vai tipo até 9h50, 10h60. Esse sol. É maravilhoso. É ótimo que pela cidade toda tem esses negócios assim de água, ó. Então eu acabei de encher o potinho de água aqui daqui a hora. Infelizmente essa água tava quente. Mas nesse potinho ali, ó. Muito prático isso aí, né? Maravilhoso. Aí a gente enche esse potinho dela ou com a nossa água. Ou com a água dos lugares. E ela se delicia. Galera, olha a estrada do nosso hotel. O hotel é bem bom. E tinha um preço mais baixo que os outros. Não é barato. Nada aqui. Olha aqui. Ele deve ser por isso, né? Porque olha a estrada. Tem que ir assim, ó. Quis que mostrar ela pra baixo? O que é o caracol? Mostrei já. Com cuidado, devagar e sempre. Ainda nada tem um degrau que é menor que o outro. Pessoal, sendo bem sincera. Muito tempo. Dois dias pra bruxes. Achei... Não é muito tempo. Tipo, eu acho que é um tempo suficiente pra fazer tudo com bastante calma. E agora eu sinto que a gente não tem mais muito o que fazer. O que com cachorro é bom. A gente deu duas paradas no hotel. Uma ontem, uma hoje. Hoje a gente deu uma dormidinha. Nós três. Minha mãe não dormiu. Minha mãe saiu pra passear. Os jovens e o cão dormiram. E... Enfim. Aqui é uma cidade que todo canto surpreende. A gente tá sempre num lugar novo. E é muito interessante. Mas... Eu sinto que a essência, tipo, já deu. Sabe? Já foi. E... Ó. Um lugar novo. Bem como eu falei. Gente, aqui é legal. Do nada a gente está num canal. É bonito. Eu posso ficar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri